Mano, vou falar uma fita, tá todo mundo falando dessa música aqui do MC Caveirinha com Caio Black Aí eu tenho que falar pra você que o Buiu Frenesi, quando ouviu essa música, teve acessibilidade Já logo agilizou passar essa música aí, parabéns Buiu Frenesi, gol de placa Vamos que vamos, Caio Black Caveirinha, bora